Olha só, todo mundo pergunta qual que é o truque, qual que é o mistério pra tirar foto Se é pose, o que que tem que fazer Mas eu vou falar uma das principais coisas na hora de tirar foto Que é luz Vocês podem não acreditar Mas eu acho que tem gente que sabe disso, mas A iluminação numa foto é uma das principais coisas na hora de fazer uma foto Seja pra Instagram, seja pra book, seja pra qualquer coisa E aí tá um exemplo do que as modelos fazem pra tirar uma selfie bonita Ou coisa do tipo Não, Vitória, você continua onde você tá Caralho, é muito difícil tirar uma selfie Garota, não tinha uma selfie outra Amiga sua boca Isso, arrasou Horrível, olha só Eu não vou tirar foto aqui Olha só a bela Olha só a bela Isabela Gótica do Gótica Não, peraí Olha aqui Olha a olheira que fica aqui Eu não vou tirar foto aqui A senhora se flota e vai lá no dia em dia, muito obrigada Eu vou ficando meio Olha que quer uma pessoa entendida Da fotografia Olha que ela Posso ser tudo nessa vida Eu vou fazer modelar a nossa fotógrafa Quer ficar com a discussão amada? Quer tirar maquiagem, pegar a câmera? Ah tá, agora Agora sim Né? Dá pra ver melhor Com certeza Ai que lindo Olha, tá pensando que é só abrir a câmera e fazer foto que sai bonita É Tá vendo aí ó O que? Não, tô mostrando vocês mesmo Bom, é isso aí galera Eu peço pra vocês que vocês tenham paciência O canal tá passando por umas mudanças na verdade Porque a minha vida tá passando por umas mudanças Então... Tenham paciência comigo Vai dar tudo certo É isso aí galera Podpaca é nóis Valeu Uuuu